Meus amigos, estou entrando de férias, estou entrando em férias, estou saindo do trabalho por alguns dias e isto me provocou uma reflexão. Todos nós suspiramos por alguns dias de descanso, mas será que verdadeiramente descansamos? Quem gosta verdadeiramente do que faz, dificilmente se despluga. O sujeito acaba sempre passando os olhos sobre um livro, uma revista, um jornal, buscando informações sobre aquilo que lhe é o objeto do trabalho cotidiano. Então as férias seriam um descanso do corpo físico ou um descanso da mente? O verdadeiro descanso pressupõe que a mente e o corpo descansem juntos. É muito difícil isso e já estou fazendo psicologia neste cotidiano de todos nós. Eu posso estenuar o meu corpo físico durante o dia, carregando peso e me sentir muito cansado ao início da noite. Durmo e recupero a saúde do corpo físico através do sono reparador. Pois é, mas se eu for dormir apoquentado, aborrecido, amuado, preocupado, eu descanso o corpo físico, mas não descanso a mente? Não. Neste caso, nem o corpo físico eu consigo fazer descansar. É preciso que quando eu deito, e quando estou dizendo eu, qualquer um de nós, quando nos deitemos, quando nos deitamos à noite para dormir, é preciso que levemos um corpo cansado, mas uma cabeça sem problemas. Caso contrário, nós vamos acordar no outro dia com um sono não reparador, doenças não, dores no corpo, uma espécie de incomodação aqui e ali, a coluna, aqui atrás, tal e coisa. Por quê? Porque a cabeça não repousou. Descansar a cabeça é o mais difícil de todos os descansos para todos nós. É muito fácil deitar e aparentemente dormir. Eu quero ver deitar e verdadeiramente dormir. Estou mais uma vez diante de um desafio, entrando em férias para deitar e dormir. Será que eu vou conseguir? Estou fazendo força. Estou fazendo força. Vai depender dos porões da minha mente. E os porões da mente não são acessados apenas pela vontade. Eles nos incomodam e é exatamente porque há os porões da mente, o chamado inconsciente freudiano, que nós temos as apoquentações porque passamos no cotidiano. É preciso que acendamos a luz dos porões da mente. Mas aí, companheiro, é tão difícil que é para muito pouca gente. É isso e até a volta.